É hora de Sofá Azul aqui no Feminíssima, nós estamos continuando nossa jornada aqui sobre etarismo com a Sandra Radinha, escritora, no Bernardes, é claro que é minha partner aqui no Sofá Azul e hoje nós vamos falar do prazer feminino. Existe prazer feminino depois dos 50? Existe prazer feminino e como a alma masculina também desde o momento que a gente nasce, né? Porque o ato de amamentar, quando o bebê surga no seio da mãe, ele está sentindo prazer. Por isso a importância das mulheres amamentarem seus filhos, porque é a primeira experiência que ele vai ter de prazer, sua higiene. Então, assim, ó, e isso nós vai nos acompanhar até que a gente dê o último suspiro, salvo que a gente não queira. Claro. Mas se tu quiser, tu pode sempre, né? E quando eu falo em prazer sexual, não significa que tu precise ir ao final do ato sexual. A carícia, quantos casais idosos a gente vê que existe amor, que existe afeto e que existe companheirismo. Isto é desenvolver, é preservar a sexualidade. E o prazer pode ser um toque, uma massagem, né? Um beijo, um beijo molhado. Talvez ele ter mais prazer até que o próprio ato sexual. Sim, a concepção, a definição de prazer ela vai mudando também, não é? E no livro da Sandra, agora fazendo uma pequena propaganda nos acordes sexual da maturidade, ela traz cenas, né? Cenas picantes de sexo, dá numa idade em que hoje em dia, eu acho que não é que todo mundo tem esse preconceito, mas que ainda há um preconceito muito grande, né? Como se 50 a mais, ou a mulher na menopausa, ou o homem numa certa idade, como também tem o preconceito da sexualidade durante uma doença. Claro. E eu vivi esse preconceito também enquanto paciente, enquanto lá nos meus tratamentos, como se eu tivesse que dar conta de alguma coisa pra manter aquela minha relação. E isso foi muito forte que eu escrevi também sobre isso, porque eu não me senti obrigada a nada, mas sempre teve muita sexualidade, embora muitas vezes não tivesse, por um longo período não tivesse tido sexo. Então, as pessoas têm que começar a falar do próprio corpo e sentir o próprio corpo, não como um tabu, né? Eu acho que a gente ainda vive muitos tabus. E aquilo que a gente falava antes de iniciar a gravação, o quanto o filme Barbie, né? Tá tomando proporções gigantescas que talvez nem esperassem. Eu acho que a gente está em função disso, assim, de que nós mulheres estamos ansiando por que haja essa ruptura, essa quebra de continuidade desses engessamentos que nos foram postos. Claro. O ovo grisalho, ele é super charmoso. A mulher grisalha, ela aparece um fio de cabelo branco, tu tem que ir lá pintar, porque senão tu já vai ser rotulada de uma pessoa doada. Isso, eu mesmo, quando resolvi deixar meus cabelos brancos, muitas pessoas me perguntaram por que que eu não pintava, porque eu não quero. E eu, assim, eu me tenho com uma pessoa que sempre gostou de transgredir, de quebrar regras, né? Mas hoje eu vejo homens também enxergando mais as mulheres como seres normais e não como seres que funcionam como depósito de espermatozoides, né? Porque até pouco tempo mulher era depósito de espermatozoide, né? E a que ele casava, optava por escolher, era para ser a mãe de seus filhos. Tanto que a gente vê muitos casais chamarem a mulher de mãe, né? Porque... Eu acho horrível isso. É, eu também acho horrível. Mas é porque isso... Mãe e pai! Acabou! É, culturalmente isso, culturalmente isso estava estabelecido, né? E nós nos adequávamos a esse modelo. Pois é, e é essa, essa, essa reflexão que a gente quer deixar para você hoje, você que está nos assistindo, que é 50 a mais, você está chamando seu marido de pai, ele está te chamando de mãe, tem que... Cuidado! Porque cabe a nós, mulheres, tomarmos esse lugar, não é? Acho que a gente tem que tomar posse desse lugar, que é um lugar onde vai nos deixar livres, não é? Vai nos deixar ativas e muito mais saudáveis. Porque eu acho que a mulher que ela segue feliz, fazendo o que ela quer, se assumindo, sem estar nem aí para os outros, ela é muito mais feliz, né? Exato! Com certeza! Sim, com certeza! Então nos assistam no domingo às 16 horas!